E mesmo eu parei para refletir minha vida As coisas que fiz e deixei de fazer Último beijo, uma despedida Mas se foi assim, assim vai ser Eu quero a paz no mundo inteiro E sempre me expressar com a voz Eu quero alegria nos meus versos E muito amor entre nós Eu quero que a escura dão os tornem luz E que os perdidos Eu quero que amanhã seja melhor que o hoje Pra aquele faminto Hoje é dia de vitória, tô na bala pra vencer Preparado pra batalha, tô cansado de sofrer E a melhora vai chegar, não posso esperar acontecer E se hoje eu tô colhado, é que fiz por merecer Lá, 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 As coisas que fiz e deixei de fazer Último beijo, uma despedida Mas se foi assim, assim vai ser Eu quero a paz no mundo inteiro E sempre me expressar com a voz Eu quero alegria nos meus versos E muito amor entre nós Eu quero que a escura não se torne luz E que os perdidos Eu quero que amanhã seja melhor que o hoje Pra aquele faminto Hoje é dia de vitória, tô na bala pra vencer Preparado pra batalha, tô cansado de sofrer E a melhora vai chegar, não posso esperar acontecer E se hoje eu tô colhando, é que fiz por merecer Lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri